Choramacabanaracharama Maravilha Basta o senhor, irmão Basta o senhor, irmão Toda honra e toda glória pertencem ao senhor nosso Deus O que está no governo deste congresso dos ideões missionários da última hora Pode tomar assento adorando a Deus Eu quero exaltar a majestade do eterno Deus Por este privilégio que ele me proporciona De mais uma vez estar aqui adorando a Deus E sendo um porta-voz do senhor No congresso dos ideões missionários da última hora Eu quero louvar a Deus pela vida de minha esposa A doutora Elissa Luciano A quem conhece toda a minha batalha Deus abençoe, minha querida Ela vai louvar ao senhor nosso Deus Ela é minha companheira de ministério Nós trabalhamos juntos na seara do senhor Eu quero, antes de minha esposa louvar a Deus Em nome da nossa família, pastor Rauel Eu quero louvar a Deus por sua vida Muito obrigado, pastor Rauel Por confiar em nosso ministério E nos dar mais uma oportunidade Eu louvo a Deus por tua vida Pela vida da irmã Giane E por toda a sua família Deus abençoe, pastor Marco Aurélio Nosso amigo Muito obrigado Por ser também um incentivador de nossa chamada Deus abençoe, pastor João Pastores que estão aqui em nossa retaguarda Nossos amigos Que já ministraram a poderosa e eficaz Palavra de Deus Deus abençoe a todos vocês Eu quero louvar a Deus Por este privilégio Os pregadores que são nossos amigos Nós temos inúmeros pregadores que estão aqui Adorando a Deus nesta tarde E eu quero louvar a Deus por sua chamada Eu acredito no teu ministério E eu sei que você irá aonde Deus quer te levar Antes de efetuar a leitura da palavra de Deus Também vou falar do pastor Cezino Bernardino Deus abençoe o nosso presidente desta obra Que também confiou esta responsabilidade para nós Eu quero convidar aqui a minha esposa Para louvar ao Senhor nosso Deus Com o hino E nós vamos continuar adorando a majestade de Deus Se tem crente pentecostal aqui Me dê um sinal A paz do Senhor, queridos irmãos Que privilégio glorioso estar aqui Pode soltar, amado Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Reuel Pastor Marco Aurélio Pela vida de todos os pastores presentes Irmão, de repente uma circunstância está batendo na tua porta Parece que a situação está Numa situação tão difícil Eu quero dizer que tu tem promessa de Deus Quem tem promessa não morre não Oh, aleluia! Sabe quantas vezes as fortes lutas bateram em sua porta Um imenso mar de lágrimas nos olhos a rolar Desacreditado você diz que vai parar Lembranças de um passado tão sublime Na presença do teu Deus A esperança pouco a pouco você já perdeu Os teus lábios já não cantam mais Uma canção de vitória As orações parecem não subir pra glória E você vai chorando As forças se acabando Aprisionado Do coração coutrido Peito apertado Mas hoje se levante Teu Deus está aqui E dizendo, filho, hoje mesmo eu vou agir E voltará a esperança Hoje é dia de bonança Deus te diz agora Cante e tome foco na vitória Pois acaba de chegar neste lugar Um temporal de glória E aquele Cristo Eu vou ver te agora Tem que aplaudir E o que o sol desafiar Vai ter que lhe anunciar Saia da cova Hoje Deus te aprova Você vai governar Você acredita, meu irmão, que Jesus tem algo de sobrenatural pra tua vida nesta tarde Oh, aleluia Oh, aleluia E você vai chorando As forças se acabando Apressionado Apressionado Coração coutrido Coração coutrido Peito apertado Mas hoje se levante Teu Deus está aqui E dizendo, filho, hoje mesmo eu vou agir E voltará a esperança Hoje é dia de bonança Deus te diz agora Cante e tome posse da vitória Pois acaba de chegar neste lugar Um temporal de glória E aquele que não vou ver te agora tem que aplaudir E o que o sol desafiar Vai ter que lhe anunciar Saia da cova Hoje Deus te aprova Você vai governar Oh, aleluia Você vai governar Aleluia Glorificado e exaltado é o nome choro do Senhor Amém Aleluia Abra o teu arsenal sagrado No segundo livro das histórias dos reis No capítulo 13 Segundo livro das histórias dos reis No capítulo 13 No versículo 17 Segundo livro das histórias dos reis No capítulo 13 Versículo 17 Toda honra e toda glória pertencem ao Senhor Aleluia Segundo livro das histórias dos reis No capítulo 13 Versículo 17 Todos quantos encontraram digam amém Amém E disse Abre a janela para o oriente E abriu-a Então disse Eliseu Atira E atirou E disse A flecha do livramento do Senhor É a flecha do livramento contra os ciros Porque ferirás os ciros em afeque Até os consumir Amém Pode tomar assento Exaltando Exaltando A majestade do eterno Deus Nós vislumbramos Esse texto Tão bem conhecido Nesta festividade Dos ideões missionários Da última hora Trinta anos Trinta anos se passaram E eu quero exaltar ao Senhor Nosso Deus Por este tema Unidos Há três décadas Na evangelização Do mundo Antes de compartilharmos convosco Ainda quero destacar A honrosa presença Da prefeita de Camboriú Deus abençoe Senhora prefeita Luzia Em Cristo Jesus Le otorgue as mais copiosas bênçãos do Senhor Nós estamos aqui nesse congresso dos ideões Muitas mensagens proféticas já foram Liberadas neste lugar E este lugar Ainda será o palco O cenário De grandes operações Do Espírito Santo do Senhor Temos aqui o perfil Do profeta Eliseu O profeta apoteótico Que sem dúvidas É o grande homem de Deus Do Antigo Testamento Este homem Envelheceu Ficou doente Posteriormente morreu Um aproximadamente Oitenta anos de idade O texto bíblico Se lhe dizia Sobre o tipo de doença Que o acometeu Não sendo portanto Precisa A natureza de sua morte As inúmeras conjecturas Polemizadas Existentes sobre a sua doença Não podem ser tratadas Como verdades bíblicas A revelação que eu encontro Quando o escritor menciona Que ele morreu Da doença em que ele tinha É que os justos Sofrerão Enquanto os maus Prosperam E é verdade que Este profeta apoteótico O que mais distingue Em seu ministério Ao ministério De Elias O profeta do arrebatamento É a grande quantidade De sinais Prodígios E mistérios Acontecidos Em seu chamado Eu observo Por exemplo O azeite multiplicado Da viúva A ressurreição Do filho Da sunamita A cura De Namã Foram inúmeros Milagres Na vida Deste profeta Apoteótico Os vinte pães De cevadas E o trigo Que nutre Cem homens Que estão Famintos O ministério De Eliseu É marcado Por um ministério De amor E solidariedade Neste instante Quando o profeta Está doente Se aproxima E entra No cenário Jeuás O rei De Israel Ele desce Até o profeta E começa a chorar Começa a lamentar E ele traz consigo A mesma expressão Que fora utilizado Pelo profeta Ao profeta Elias Meu pai Meu pai Meu pai Carros de Israel E seus cavaleiros Esta expressão Carrega consigo Uma simbologia E alguns significados Que quero tratar Convosco Nesta ocasião O primeiro significado A perda de Eliseu O profeta Carrega consigo Para Israel A perda moral E espiritual Que os filhos De Israel Agora Iriam vivenciar O segundo significado Da expressão Meu pai Meu pai Carros de Israel E seus cavaleiros Carrega consigo Também A simbologia De que As vitórias Políticas As conquistas Militares De todo Israel Deviam-se As orações E os conselhos Que Eliseu O profeta Lhe dará Observamos então Esta expressão Do rei Joach Expressão De lamento Expressão De compaixão Expressão De saudade De afinidade De sentimento De filho Para pai Mas neste momento Eliseu O profeta Ele traz consigo O seu último Ato Profético E eu quero dizer Parece que eu vejo O profeta Eliseu Impregnado Pelo Espírito Do Senhor Tendo uma ideia Eu vou usar Deste momento De lamentação Um momento De vitória E é isto Que Deus É especialista Em fazer Deus transforma Um momento De tragédia Um momento De choro De lamentação Em vitória Quem acredita nisso Levante a mão E dê um glória Observem Observem Comigo Santos De Deus O profeta Vira para Eliseu Para o rei Jeoás O profeta Eliseu Vira para o rei Jeoás E diz Aleluia Toma o arco E flechas E flechas O profeta Diz Toma um arco E flechas Nos primórdios Da civilização O arco E flechas Eram instrumentos De batalha Instrumentos De caça Instrumentos De guerra E esta Ordenança Ao rei Jeoás Do profeta Era uma predição Simbólica Que Israel Se livraria Da opressão Síria Observem Este era um sinal Que Deus Guarda a Israel A menina Dos teus olhos Então A Bíblia diz Que o rei Empunhou O arco E o profeta Prosseguiu Põe a sua mão Sobre o arco E o rei Pôs a mão Sobre o arco E a Bíblia diz Que Eliseu Pôs a sua mão Sobre a mão Do rei O que significa Isto Significa que O rei Jeoás Agora Está sobre O aval Do todo poderoso As mãos Do profeta Nas mãos Do rei Representa Aleluia O aval De Deus A aprovação Do todo poderoso Neste ato Profético Eu quero Começar A ministrar Dizendo Que não adianta Ver ferramentas Não adianta Ver uma boa Hermenêutica Não adianta Falar bonito Se vestir bem Não adianta Ter técnicas Se não houver O aval Do todo poderoso Nós estamos Aqui Nesta ocasião Debaixo Do aval De Deus Quem acredita Nisso Levante a mão E deu glória O livro Do profeta Isaías No capítulo 41 No versículo 10 Está registrado Assim Não temas Porque eu sou Contigo Não te assombres Porque eu sou O teu Deus Eu te esforço Eu te ajudo E te sustento Com a testa Da minha justiça Quem sente O aval Da mão De Deus Neste pavilhão Comece a abrir A boca E dar um glória Eu vim aqui Com vontade De adorar Nós estamos Aqui Munidos De ferramentas Do todo poderoso E debaixo Do aval De Deus Quem sente A mão dele Aqui A minha Direita Aqui A minha Esquerda Deixa eu ver Quem sente A mão Do todo poderoso Aqui Em minha Retaguarda Onde estão Os distintos Que sentem A mão Do todo poderoso Eu quero Ouvir o barulho De quem sente O aval De Deus Para saquear O inferno Abre a boca E dê glória E o profeta Continua E ele diz Abre a janela Para a banda Do oriente Diga bem forte Comigo Abre a janela Mais forte ainda Abre a janela Para a banda Do oriente Deus tem um mistério A revelar Para nós Aqui Nesta tarde Simbolicamente Santos de Deus As janelas Representam Visão Panorâmica Simbolicamente As janelas Bíblicas Representam Visão Panorâmica Hoje Você Você sairá Daqui Avistando Horizonte Eu pensei Que você Tinha entendido Hoje Tu sairás Daqui Avistando Horizonte Vai dando Glória Vai dando Glória Vai dando Glória Vai dando Glória Observemos Os eruditos Bíblicos Eles mencionam Que os olhos São janelas Da alma Vamos para o assunto Observamos Então Inúmeras janelas Em tempos Bíblicos Por exemplo No livro Do Gênesis No livro Da criação No capítulo 8 Avistamos A janela Da arca Foi através Da janela Da arca Aleluia Após o dilúvio Que Noé Teve A felicidade De contemplar No bico De uma pomba Uma folha De oliveira A janela Da arca Ela representa Aleluia Que esta janela Traz consigo Esperança De vida Esperança De um novo Amanhecer Se você For pentecostal Capricha No teu glória E é Hoje No congresso Dos ideões Deus Abre janelas Para Podemos Realizar A obra Missionária Se eu ouvi Um glória Deus Eu fico Animado Para pregar Vamos Para as janelas Eu poderia Ainda Falar Sobre A janela Da casa De Raab No livro De Josué No capítulo 2 Encontramos Esta janela Usada Como escape Como livramento Eu quero Esmagar O crânio De Satanás De Satanás É dizer Que esta tarde É tarde De escape É tarde De livramento Enquanto você Vai dando glória A flecha Do livramento É a flecha Do Senhor Mandar Mandar a chora Bacalamai O cordão De escarlata Colocado Na janela Da casa De Raab Todos sabem Que representam E apontam Para o sangue De Cristo Protetor Vamos para as janelas A bíblia Fala sobre A janela De Daniel Os senhores Se recordam No livro De Daniel No capítulo 6 No versículo 10 Nós vislumbramos Este profeta Aleluia Ele abria As janelas Para orar Aleluia Em direção A Jerusalém E quando ele Abria esta janela Ele de joelho Orava três vezes Por dia Poderia falar Que a janela De Daniel É a oração Do joelho É a janela Do joelho É a janela Do quebrantamento É a janela Da comunhão Com o eterno E este congresso Só é milagre Só é mistério Porque tem gente De baixo De oração Quebrantamento Joelho no chão Eu creio Nos joelhos Que se dobram Quem crê comigo Dá glória Vai ficar melhor A bíblia fala ainda Sobre as janelas Da prosperidade Malaquias 3 10 Há uma promessa Do senhor Rabacanda Rabacai E fazei prova De mim Se eu Não vos Abrirei As janelas Do céu Poderíamos falar Sobre a janela De Eutico Que dormiu Quando ouvia O discurso De Paulo Mas vamos lá Um pouco mais Os senhores Se lembram No segundo livro De Samuel No capítulo 6 Versículo 18 Quando Davi O homem Segundo o coração De Deus Vai entrando Na cidade Com a arca Do senhor Mical Filha de Saul Estava olhando Embaixo de mistério A janela Da crítica Impede O operar De Deus A janela Da crítica Faz com que Os cultos Sejam gelados Rabacanda Rabacai Os crentes Fazem pose De manequim De velório E não tem força Para dar Glória a Deus Aqui nos gideões Não Aqui a presença Do senhor É marcante E eu quero ver Cadê o crente Que veio aqui Para sapatear Na brasa E receber Poder 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 São inúmeras As janelas Que encontraremos Na bíblia sagrada Mas observem Comigo Ei Deus Colocou algo Em meu coração Quando o profeta Eliseu diz Abre a janela A banda do oriente Eu poderia falar Desta posição geográfica A banda do oriente Representando os povos Não alcançados Representando Os países Da janela 1040 Eu poderia mencionar Sobre inúmeros países Que estão A banda do oriente Mas Deus Colocou Algo em meu coração E eu vou desenrolar O rolo Porque eu vou dizer Uma coisa Para ti Eu não sou Pastor de gabinete Eu sou Pastor de monte Eu estou Debaixo de mistério Banhado de azeite Eu vim aqui Para dizer Que se Satanás Tentou fechar Uma porta Hoje Jeová Abre uma janela Vai ficar melhor Se você der lugar São inúmeras São inúmeras as janelas Bíblicas Mas diaturnamente Satanás Satanás tenta fechar Uma porta Uma porta aos ungidos E eu aprendi E entrou em minha alma Para profetizar Nesta tarde Quando uma porta Se fecha Deus abre Uma janela Quando uma porta Se fecha Deus abre Uma janela Quando uma porta Se fecha Deus abre Uma janela 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 Você se enganou Eu não tenho Nada a ver Com picolé Eu sou labareda De fogo E quem tem fogo Levante a mão Coloque a mão Nesse vaso Sagrado Esse servo Que merece O teu respeito E diga para ele Deus abre Uma janela Para ti Agora Eu falei Que janelas São Aleluia Visão Panorâmica Escute Só o que Eu vou lhe dizer Quando uma Porta se fecha Deus te dá Uma oportunidade Para uma visão Mais ampla Esta porta Que se fechou Te deu A oportunidade Para enxergar Melhor Enxergar melhor Enxergar melhor Olha aí a visão Que Deus vai te dar Agora Olha o manto Que desce Marraial dos santos Vai ficar melhor Se você der lugar Vai ficar melhor Se você abrir a boca Receba aí Uma visão de Deus Escute Quando o rei Abre a janela Diga comigo Bem forte Abre a janela Pode ficar melhor Se nós capricharmos Diga mais forte Abre a janela Abre a janela Abre a janela Quando o rei Abre a janela Para a banda Do oriente Ele contempla Todo o território De Afec Quando o rei Abre a janela Ele avista Ele avista Toda a região Dominada pelos siros Quando o rei Abre a janela Ele avista O território De Afec Afec Significa Fortaleza Afec Significa Fortaleza Afec É o território Era a base militar Era a fortaleza Estratégica De atividades militares Contra Israel Eu vim aqui Desprovido De capacidade magnética De influenciar pessoas Mas na total dependência Do Espírito Santo A quem eu adoro Rabacalabai Para lhe dizer Que esta é a tarde De Daracandaraia Destruir Todas as fortalezas Do mal Esta é a tarde De saquear O inferno Quem acredita Que as armas Da nossa milícia Não são carnais Mas são poderosas Em Deus Para destruir Fortalezas Eu profetizo agora Que destruído Está o ninho De Satanás Contra a tua chamada Contra o teu ministério Se você der glória Dê o lugar Deixa eu ver Quando o rei Abre a janela Para a banda do oriente Ele avista Todo o território Sitiado Pelo sírios Dominado Controlado Pelos inimigos De Israel Ele avista As fortalezas A base principal Dos sírios Eu vou dizer Em alto E bom som Deus está Te dando Ferramentas Hoje E a área Que era controlada Pelo Satanás E a área Que era controlada Pelo inimigo Deus vai dar Para a igreja Agora 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 Balance a tua mão Em concordância Comigo aqui Agora Pega aí Pega aí Pega aí Esta palavra Eu vou te dar Um minuto Para dar glória A Deus E receber Esta mensagem Profética Hoje Deus te abre Uma janela Hoje Deus te abre Uma janela Hoje Deus te abre Uma janela E esta janela É a janela Da conquista Então Disse Eliseu O profeta Ah O rei Jeuás Ele diz Atire A flecha Diga comigo Atire A flecha Não Ficou fraco Diga mais forte Atire A flecha E o profeta Continua dizendo Porque a flecha Do livramento Do senhor É a flecha Do livramento Contra os ciros Uma revelação Do senhor Aqui Para nós Agora Eu começo A observar Que se o profeta Disse ao rei Atire A flecha Eu logo Entendi Que o rei Era flecheiro Glória a Deus Existem inúmeros Flecheiros Na bíblia Poderia falar De Ismael O flecheiro Poderia falar De Esaú O flecheiro Aleluia Eu logo Fiquei entendendo Que Jeuás Era arqueiro De elite Então A ordem Dada Ao rei Era essa Abre a janela Empunhe O arco Atire A flecha E golpeie O arraial Dos ciros Porque hoje É a hora Dos Arabaquem Do levastavinaia Do inimigo Das fortalezas Caírem ao chão Quem acredita Em mistério Eu quero ouvir O barulho Agora de glória Se o rei Era arqueiro Ele tinha Aljava No livro Do profeta Abacuque No capítulo 3 Versículo 9 Está registrado Uma profecia Bíblica Descoberto Se fez O teu arco E parta Está A tua Aljava De flechas Descoberto Fez O teu arco E farta Está A tua Aljava De flechas Eu vim aqui Profetizar A quem quiser ouvir Que nossas Aljavas Estão Fartas De flechas Você pode dizer Comigo Minha aljava Está cheia De flecha Você pode dizer Minha aljava Está cheia De flechas Então vamos dar Um brado Para todo Cambori Ouvir Aqui agora Minha aljava Está cheia De flechas Um, dois, três Minha aljava Está cheia De flechas Vamos lá Minha aljava Está cheia De flecha De flecha De flecha De flecha Quem tem flecha Dão glória Quem tem flecha Dão aleluia Rabacan Da raia Deus te trouxe aqui No congresso Dos ideões Para encher A tua aljava De flecha Abrir a jamela Abrir a jamela E saquear O que é aljava O que é aljava? Aljava é uma espécie De saca Feita de couro De pele De animal Para carregar flechas Escute Aljava Ela permite O transporte De um grande Número de flechas Segundo Alguns eruditos Todo flecheiro De elite Carrega consigo Doze flechas Diga comigo Doze Flechas O número doze É o número Do ministério E nós estamos No ano De dois mil e doze E eu quero dizer Que este é o ano Da tua chamada Este é o ano Do teu ministério Isso Vai dando glória Aracan Dora bacalha Porque a voz Do todo poderoso Ecoa Como a voz De muitas águas Deus está Enchendo a tua Aljava De flecha Porque este é o ano Da tua chamada Vai dando glória Aljava Permite o transporte De grande Número de flechas Um arqueiro De elite Carrega pelo menos Doze flechas Além De possibilitar Ao arqueiro Rapidez E facilidade Para se municiar Ei Glória Não Da choraba Candoramanai Aljava Ficava Ficava Na costa Do arqueiro E quando eu vejo Aljava Na costa Do arqueiro Eu logo Entendo Que está Na costa Do arqueiro As flechas Estão guardadas Você está aqui Está protegido Está guardado Está amparado Pelo todo poderoso Dá pra dar glória Dá pra dar glória Dá pra dar glória Dá pra dar glória Aleluia Diga mais uma vez Comigo Para ficar Um clima Mais espiritual Diga comigo Bem forte Minha aljava Está cheia De flecha Minha aljava Está cheia De flecha Fecha o teu punho Assim comigo Diga Minha aljava Está cheia De flecha Eu quero ver o teu punho Vai Minha aljava Então não pare Antiradores de flecha Esta é a noite De entrar em ação Enquanto eu ministro aqui O espírito do renovo Vai tomar a tua vinda Escute só Aleluia Eu começo a vislumbrar Que ao mesmo tempo Que nós somos Arqueiros Nós também somos Semelhantes A uma flecha Na mão do arqueiro Assim como um vaso Na mão do oleiro Somos como flechas Na mão do arqueiro Glória ao nome do Senhor E eu quero começar A falar Aleluia Sobre algumas questões Da flecha E por que não dizer Sobre a composição Da flecha A primeira composição Da flecha Que quero tratar É que toda flecha Tem ponta Nenhuma flecha É flecha Se não tiver ponta E a ponta Fala de direção E a ponta Fala de alvo Deus te criou Te projetou Te escolheu Com alvo definido Chora Deixa eu ver se tem flecha Com ponta Deixa eu ver Para a vergonha De satanás Tu não ficarás confuso Olha a direção De Deus aí Para a tua alma Olha a direção De Deus Para a tua vida Vai dando glória Deixa eu ver Se tem flecha Com ponta Da glória Uma flecha Com ponta Está querendo dizer Que em breve Os teus alvos Os teus sonhos Serão Alcançados Assim diz o eterno Você vai chegar lá Uma flecha tem ponta Uma flecha tem destino certo Uma flecha tem alvo definido Você é uma flecha Do eterno Deus Flecha não anda sem direção Flecha sabe para onde vai Flecha tem convicção Que vai chegar no lugar certo Eu estou ouvindo Glória a Deus aqui Eu estou sentindo Uma unção forte Aqui nesse lugar Satanás queria tirar O teu controle Queria tirar você Da direção Mas Deus te trouxe aqui Para dizer Eu te fiz com ponta Tu vai chegar onde eu quero Toda flecha Possui ponta Mas a flecha Não é composta Só de ponta A flecha também Possui um segundo Compartimento A haste Longa e fina Feita originalmente De madeira Alumínio Fibra de vidro Carbono Mas A finalidade Da arte Da flecha É para trazer Equilíbrio A flecha Uma arte de flecha Deve ser Balanceada E eu aprendi Não pode ser Não pode ser Nem muito flexível Abacai E errando E errando alvo Mas Deus te trouxe aqui Pela estabilização E empenagem A arte da madeira Da madeira da flecha É fazer a conexão Entre a ponta E a cauda E a cauda Ou seja Flecha Flecha não é flecha Se não estiver ligada Na madeira Eu quero ouvir o barulho Do crente maluco Que veio aqui para dar glória Quem está ligado na madeira Deixa eu ver Tem muita gente Tem muita gente que tem ponta Tem cauda Mas não está ligada na madeira Não está ligado no mistério Não está ligado no calvário Não está ligado na cruz Não está ligado em Cristo Tem de tudo Mas não tem graça do evangelho Não tem renúncia Quem está ligado na madeira Abre a boca e dê glória Abre a boca e dê glória Chacoalhe o teu irmão aí E diga para ele Estou ligado na madeira Se liga na madeira Observem comigo Eu quero falar sobre Algumas notícias Aos atiradores Da última hora Aleluia A primeira notícia Que eu quero tratar Nesta noite É que as flechas São transportadas Dentro da aljava Aleluia E como é que as flechas são Transportadas Dentro da aljava De ponta para baixo A flecha Ela é carregada Dentro da aljava De ponta para baixo Quem está ligado no mistério Diga glória Significa Que o nosso arco inimigo Que o nosso adversário Ele pode até avistar Alguma coisa na flecha Mas ele só consegue ver a cauda E parte da arte Ele não consegue enxergar a ponta Nada muda Se você quiser dar glória Eu prego Se não quiser Eu prego do mesmo jeito Porque está descendo Um rolo aqui de Jeová E Deus está me dizendo assim Quando o inimigo Olha para você Ele pode até ver A tua habilidade Ele pode até conhecer Um pouco do teu potencial Mas ele não consegue Enxergar a tua ponta Ele nunca pode saber Aonde você vai chegar E se ele não sabe Aonde você vai chegar Assim diz o Senhor Estabeleça a partir de agora Alvos ousados Estabeleça alvos ousados Porque eu vou te usar Na terra Ninguém vai poder Te segurar Chegou o tempo Da flecha ser atirada Chegou o tempo Ai meu Deus Eu estou sentindo O arrepio de Jeová Aqui Rabacanda Rabacanda Raia Quem vai chegar Quem vai Quem vai Quem vai Quem vai Quem vai Abre a boca E dê glória A segunda notícia Para os atiradores De flechas Que estão aqui Existem três lugares Que uma flecha Pode estar E tem muita flecha Hoje aqui Fora do lugar E Deus vai colocar E não é por nós E nem pelos pregadores É pelo espírito Porque quem coloca A flecha no lugar É o espírito santo Existem três lugares Que a flecha Pode estar Primeiro É dentro da aljava Diga comigo Dentro da aljava Quem está comigo Diga glória O primeiro lugar Que uma flecha Pode estar É dentro da aljava E se a flecha Está dentro da aljava Ela está protegida Está amparada Ela pode estar Até no anonimato Mas não está esquecida E dentro da aljava A última coisa Quando uma flecha Está dentro da aljava Satanás não encontra Essa flecha Nem com GPS Vou dizer novamente Quando uma flecha Está dentro da aljava Satanás O sujo O incircunciso O crânio esmagado Não consegue Te avistar Nem com GPS Sabe por quê? Porque enquanto Ele te procura Com GPS Você está envolto No GPS De Jeová Guardado Protegido E separado Guardado Protegido E separado Quem crê em mistério Balance a mão Jogue a mão Para o alto E adore a Jeová O primeiro lugar Que uma flecha Pode estar É dentro da aljava O segundo lugar Que a flecha Pode estar É na mão do arqueiro Primeiro lugar Dentro da aljava Segundo lugar Na mão do arqueiro Dá para ver daqui Quem está na mão do arqueiro Irmão Quem está na mão do arqueiro Está na dependência Do eterno Quem está na mão do arqueiro Não fica aí Com cara de xerife Do Distrito Federal Só porque não teve oportunidade Quem está na mão do arqueiro Sabe em quem tem crido Rabacan da raia Quem está na mão do arqueiro É como o vento O vento sopra Ninguém sabe de onde ele vem Ninguém sabe para onde ele vai Assim é todo aquele Que é nascido de Deus Deixa eu ver Quem está na mão do arqueiro Aqui Primeiro lugar Que uma flecha Pode estar É dentro da aljava E se está dentro da aljava Está protegido O que você pensa Que é Mistério forte Que Deus me deu aqui O que você pensa Que é esquecimento É preservação O que você pensa Que é anonimato É forja de Jeová Deus está te moldando Hum Chora Macandarapa Queinda da sé Eu estou debaixo De azeite do céu Aqui irmão Aleluia Não se entristeça Porque a hora Que o arqueiro Te tirar da aljava Ninguém vai te segurar Primeiro lugar Que uma flecha Deve estar Primeiro Na aljava Segundo Na mão do arqueiro Terceiro No alvo estabelecido Agora Deus me disse Que existem flechas Aqui Fora de lugar Que o Espírito Vai começar a colocar Coisas no lugar Aqui agora Você perdeu o foco Você perdeu a direção Aramakamdara Aramakamdara Nesta busca Desenfreada Pelo sucesso Você perdeu Algumas coisas Que Deus estabeleceu Em tua vida Mas Deus me trouxe aqui Para te dizer Que tu és uma flecha Tu vai voltar Para o lugar certo E você vai ser vitorioso Em nome de Jesus Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Outra notícia Para os atiradores De flecha Da última hora Um arqueiro Não desperdiça As suas flechas Vou dizer novamente Um arqueiro Não desperdiçará Jamais a sua flecha Quando o arqueiro Sai para a guerra Quando o arqueiro Sai para uma caça Ele não utiliza Uma flecha Se ele não avistar Uma guerra E se ele não Avistar a sua caça Primeiro Quem decide Ser usado aqui Não sou eu É Deus Segundo Deus não desperdiça A sua flecha Não se entristeça Se não chegou A tua hora Se não chegou A tua vez Não se entristeça Se Deus não te usou Hoje Quem decide Isso é Jeová Quem decide É o Senhor Quem decide É o Eterno E tem mais uma coisa Se ele não te usou Hoje É porque ele está Te separando Para uma dimensão Maior Para algo mais sublime Para algo mais Extraordinário Levante a tua mão Deus está te preservando Para algo tremendo Deus está te preservando Para algo sublime E espetacular Onde houver uma mão Levantada agora Que a unção do Espírito Desça neste lugar Neste pavilhão E que a glória do Senhor Tome a tua vida Você está sendo Preservado Separado Forjado pelo Eterno Forjado pelo Todo Poderoso Ensinar que tu está Sendo preservado Por Deus E está chegando O tempo de Deus Te usar numa dimensão Que você nunca imaginou Que você nunca esperou Que você nunca sonhou Pega aí esta unção agora Pega aí um sinal de Deus Eu vou esperar Você adorar Eu vou esperar Eu quero ouvir o barulho Dos atiradores de flecha Eu quero ouvir o barulho Daqueles que estão Abrindo a janela Para o Oriente E vão atirar As suas flechas A partir de agora Você que é batizado No Espírito Santo Permita que Deus te use Numa língua Que você nunca falou Agora Eu profetizo Variedade de línguas Estranhas Neste pavilhão Eu profetizo A unção do Espírito Sobre este lugar Eu profetizo Que você está Na mão do arqueiro Protegido Amparado Pelo Todo Poderoso A unção do Senhor Está sobre a tua vida O que parecia Lamentação Será ato profético A partir de agora Então vai dando glória Porque cada glória Que você dá É um demônio que cai Cada glória Que você dá É um azeite Na tua lamparina Cada glória Que você dá É o orvalho do Senhor Cada glória Que você dá É uma flecha atirada É uma flecha atirada Cadê o atirador De flecha agora? Versículo 17 Vamos voltar ao texto sagrado Eliseu Põe o arco Atire a flecha Atire a flecha Atire a flecha Golpeie a terra Porque chegou a hora De destruir as fortalezas De Afec Agora eu quero lhe dizer uma coisa A Bíblia menciona Que o rei Que o rei Que o rei atirou Que o rei atirou uma vez Atirou duas vezes Atirou três vezes E parou Parou Porque se Deus lhe deu mais flechas O Espírito do Senhor Me compugiu A dizer Que existem atiradores de flecha Aqui Neste congresso Dos gideões Que Deus encheu As tuas aljavas De flecha O inimigo Não pode saber Não tem ideia Aonde você vai chegar E o que é Que você está fazendo Que Deus te deu doze Você usou três O que é que aconteceu Que Deus encheu As tuas aljavas Ei Colocou em tuas aljavas Inúmeras flechas E você parou Arraqueando 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 Eu decreto Nesta hora A valência do inferno Contra o teu ministério Nós vamos atirar Todas as flechas Que o Senhor nos deu Abre a boca Aí de glória Abre a boca Aí de glória Abre a boca Aí de glória O profeta Se indignou O profeta Se indignou Porque disse Por cinco ou seis vezes Deverias tu Ter atirado As flechas Para destruir A feque Para destruir Os sírios Mas tu atiraste Só três vezes Eu começo a pensar Que faltou Dedicação Faltou Devoção Faltou Entusiasmo Faltou Fé Faltou Desempenho Eu não sei O que é que fez Com que você Parasse de atirar Todas as flechas Que Deus Que Deus Me deu Eu não sei O que é que fez Você recuar Eu não sei O que é que foi Que te inibiu Eu não sei O que é que te deixou Amedrontado E fez você Cessar Mas assim Diz o eterno Hoje é noite De voltar A fazer Aquilo que você Parou Hoje é noite De não desperdiçar Nenhuma flecha O que é que foi Que fez Que você Parou O que é que fez Você parar Rabacanda Rabacaia Ei Quem vai voltar A tirar as flechas Do Senhor Olha aqui agora Diga glória Diga glória Diga glória Diga glória Diga glória Eu comecei a meditar Envolto nesse mistério Ele atirou uma Atirou duas Atirou três Parou por quê? Diga bem forte comigo Uma Mais forte Uma Duas Três Parou por quê? Uma Duas Três Parou por quê? Xumbara Kambara Xambara Bacanda Rabacaia Não pare de executar Os projetos de Deus Em tua vida Não pare de realizar Aquilo que Deus te mandou O que é que foi Que te inibiu? Foi uma pressão Psicológica O que é que foi Que te inibiu? Foi alguma questão Religiosa Foi o sistema Formal Que te impediu O que é que Fez você Parar Diz o Senhor Atire as flechas Agora Se coloque em pé Neste momento Segure a mão Deste atirador De flechas Agora Aperte a mão dele Diga pra ele Abre a janela Atire Impunha o arco Abre a janela Impunha o arco Atire a flecha Porque a flecha Se deixou amedrontado Não pare Não pare Se você percebe Que esse atirador Quem sabe Quem sabe alguém Olhou pra você De cara feia Quem sabe Alguém Tendando a churibacaia Olhou pra você E diz Eu não gosto Deste cabra Eu não gosto Deste rapaz Quem sabe Você ficou Com as pernas Bamba E parou De atirar As flechas Que Deus te deu Eu vim aqui dizer No arraial dos santos No jimandarai Que pai Chegou a hora Não economize As tuas ferramentas Deixa Deus te usar Cadê aquele glória a Deus Aí Desemborca o vaso Desemborca o vaso Eu não estou nem aí Com a tua rejeição Eu logo Vou atirar As minhas flechas Eu não estou nem aí A rabacan da raia Quem é que vai atirar? Vai parar só nas três? Ou vai continuar Atirando as flechas? Eu vou esperar Eu vou esperar Você dá lugar pra Deus Segure a mão Do teu irmão Agora Porque é um espírito De ânimo Vai descer aqui Sobre o arraial Quem queria te ver Cessando Vai ter que ver você Atirando flechas Mais do que nunca Vai 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 A partir aqui da tribuna Quem vai querer Atirar flecha Dá um glória Quem não vai querer Fica aí caladinho mesmo Dê gostinho pro diabo Faz pose de manequim De velório E não adore Mas quem vai querer Abre a boca E dê glória Agora Parou porque Parou porque Parou porque Parou porque Foi Deus que te chamou Não foi o homem Foi ordem profética Foi profeta que disse Não foi história da caronchinha Não foi conto de fada Não é projeto de imaginação humana Não senhores Foi Deus que te deu flecha Atira 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 a flecha 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 Atua O java está cheia de flecha Pode fazer bigode torcido Pode franzir a testa Pode fazer cara feia Você é um atirador de elite Parou por quê? Por que entregar os pontos Se Deus quer que você continue Por que dizer É o último congresso Por que dizer é a última administração Por que dizer Por que dizer eu vou parar Eu vou parar por aqui Está bom por aqui Você está pensando que é hora de parar Olha o que Deus me manda ali dizer O que você pensa que vai parar Nem começou ainda Se dependesse de muita gente Nem uma flechinha eu atirava Me puseram apelido Me chamaram de pregador De um terno só Quando eu entrava na igreja Diziam Lá vem o pregador De um terno só Por isso que eu honro a minha esposa Ela sabe o que eu passei Pastor Ewell Eu aceitei a Cristo em 1988 Eu não queria dar esse testemunho Mas eu preciso dar Para que todos saibam com quem estão lidando Eu aceitei Jesus Pastor Ewell Em 1988 Prefeita Luzia Em 88 Eu me entreguei a Cristo Eu cheguei na igreja Cabeludo Todo vestido de preto Eu era roqueiro Aceitei a Jesus E comecei a ir para as vigílias Orar Ninguém alguma coisa por nada Cada um de nós pagamos um preço Para ser o que somos Eu pensei que você fosse espiritual E entender esse mistério Um dia eu saí do monte Pastor Fábio Ramos E fui para a casa do irmão Adi Lá do Jardim Europa Na cidade de Bauru E quando ele olhava para mim Pastor ele dizia Oh Gideão Eu falava Mas o que é esse negócio de Gideão Que eu já ouvi falar Um crente chamar o outro de vaso Eu mesmo chamo os amigos de vaso Eu já ouvi o outro chamar de varão Mas de Gideão eu nunca ouvi Saímos da vigília Fomos até o sol raiar Porque crente no primeiro amor Não murmura Ele vai até o sol raiar Crente no primeiro amor Não murmura de horário De culto não Ele vai até o final Ele quer mais E eu fui para a casa dele Debaixo de mistério Ele falou Hoje tu vai saber o que é Gideão Quem quer ouvir Diga glória Quem não quer Diga ai E o irmão De baixa de jejum De baixa de quebrantamento E quando eu ouvi aquela fitinha Cassete Eu ouvi a voz da multidão Quando o pastor Em 1990 Em 1990 Eu todo arrepiado Deus falou assim Deus falou assim Meu servo Não era profeta Não era o pastor Juvan que estava falando Era no meio da voz da multidão Diga comigo No meio Da voz Da multidão E no meio da voz da multidão Deus falou ao meu ouvido Meu servo Este lugar Que tu estás ouvindo A minha palavra Eu te colocarei Para pregar lá Olha isso Olha isso Eu não sabia Nem que era ser pregador Eu tinha dois anos De convertido E eu guardei isso Na minha alma A vida toda Foi em 1990 Eu não podia contar Para ninguém Porque se eu contasse Para um pastor Ele ia falar Você está ficando louco Se eu contasse Para alguém Ele ia falar Ó Está na carne E outros podiam dizer Está no osso Mas Deus foi me dando flechas Um dia eu era presbítero Eu saí do culto Abençoado Do culto de ensino E alguém Para tirar sarra Me juntou Uma reunião De presbítero E disseram Olha aí O pregador Dos gideões Eu falei Eu ainda não sou Mas eu vou chegar lá Porque Deus Falou comigo Chora Em 1990 Quando eu não sabia Eu nem que era ser pregador Sabe o que eu estou dizendo? Primeiro Satanás falou Está falido Mas Jeová Falou Está falado E não há borracha Do inferno Que possa apagar O que Deus escreveu A teu respeito Segundo Essa obra É de Deus E está debaixo De um grande mistério De Jeová Não toque Nesta obra Porque mexeu com ela Deus se levanta Do trono Rabacanda Rabacanda Raya Eu só estou dando Esse testemunho Porque existem pessoas Que estão aqui Nesta noite Que tentaram Te parar Por muitas vezes Mas você está debaixo De promessa De Deus Abraça um atirador Ao teu lado Aí Diga para ele Atirador Você está debaixo De promessa De Deus Você está debaixo De promessa Do eterno Não há como parar Uma flecha tirada Não há como inibir Aran Manachaya Só quem vai querer Atirar todas as flechas Que Deus Lhe deu Você que quer ser Um atirador De elite Arabacalabai Do quartel General Do todo Poderoso Saia do teu lugar Eu quero orar Por você Você que acredita Na tua chamada Você Que sabe Que Deus te deu sonhos Que Deus falou contigo No profundo E ainda não se cumpriu Vai parar Por quê? Não é história De conto de fada Não é conto da caronchinha Não é projeto De imaginação humana É promessa de Deus Eu estou falando aqui Para atiradores Que Deus está colocando Flechas em tuas mãos Se você der glória O negócio melhora Se você der glória O negócio fica mais forte Quando o profeta Diz Abre a janela Para a banda Do oriente Atire a flecha Porque a flecha Do livramento É a flecha Do senhor É a flecha Do livramento Contra o ciros Ele está dizendo Ciros Azael Para subjugar Para afligir Israel Aleluia O nome O nome Azael Significa O Deus O Deus O Deus que me viu Você não está Entendendo nada Mas chegou Mas chegou o momento Daquele que te aflige Nesse mistério Eu quero ouvir a voz Abre a janela Abre a janela Abre a janela Abre a janela Agora Atire comigo Agora Rabacanda Porque hoje é noite Da tua conquista Recebe teu milagre Agora Vai fecha os teus olhos Eu estou vendo Bolas de fogo Na cabeça do povo O que é isso Pastor É confirmação Que os atiradores Já estão em ação Vai 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 Essa tocha de fogo Não vai ficar Só na tua cabeça Não Você vai começar Da glória E essa tocha Vai te saturar De poder Vai atirador Eu quero ouvir O barulho Dos atiradores Agora Chegou a hora Chegou a hora De destruir As fortalezas De afek As fortalezas Do mal Olha aí o livramento De Jeová Sobre a tua vida Olha aí o milagre Vai dando glória Vai dando glória Não dê gostinho Não dê gostinho Para o diabo Neste congresso Dos gideões Missionários Da última hora O tempo Da humilhação Acabou O tempo Da desonra Acabou O tempo Da vergonha Acabou Recebe aí 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 Recebe agora Eu vou encerrar Não esqueça Tua flecha Tem ponta Tua flecha Tem haste Sua flecha Tem cauda A ponta E a cauda Tá ligada Na madeira Quem olha Pra um atirador Vê ele Retezar o arco Porque tem hora Que tem que Retezar o arco Tem hora Que tem que Engatar Marcha ré Pra conquistar Carro de atirador De elite Não pode ter Só primeira Tem que ter ré E quando ele Vai atirar A flecha O inimigo Olha pra ele E fala Ele não vai acertar Alguém está Dizendo pra você Você não vai acertar Por quê? Porque de acordo Com o atirador Ele se desloca Aproximadamente 20 centímetros Do alvo Porque a flecha Chega Com a flexão Ela vai como se fosse Um peixe Fora d'água Até o alvo O ramacan Da rabacai Mas quando o arqueiro Vai atirar a flecha Ele se desloca 20 centímetros Do alvo Quem está olhando Pra você Está cantando De camarote Dizendo Ele não vai acertar Está cheio de gente Querendo Esperando Que você erre Mas tu és Uma flecha Do Jeová Poderoso Destinada A chegar Até o alvo Eu vou contar Até três Se você quiser Ficar calado Fique A escolha é tua Se você não quiser Receber Não tem problema A escolha é tua Mas os atiradores Os atiradores Que estão aqui Ensinar o que Deus Fala contigo Tu vai ser visitado Da sola do pé Até a cabeça Tu vai sentir Uma unção Que tu nunca provar Aqui Nesta noite Mas você tem que atirar Todas as flechas Que Deus te mandou Não pare no meio Do caminho Você vai sair daqui Com uma incumbência Fazer aquilo Que Deus te mandou Não olhar pra quem Não olhar Alemão Doraba Candaraia As situações Adversas Diga comigo Bem forte Abre a janela Empunha o arco Golpeia a terra É hora De destruir As fortalezas De Afec Então fecha os teus olhos Levante a tua mão É um ato profético Aqui só vai receber Quem mandar glória Pra cima No meu caso Passaram-se 22 anos O teu caso Pode ser agora 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 Mão levantada Mão levantada Mão levantada Tá preparado o arco Aí Abre a janela Um Empenhe o arco Atire a flecha Três Golpeia a terra Receba o poder de Deus Agora Desde o vale Enquanto os atiradores de flecha Entram em ação Cante Exalte Vai, 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 vai Se você perceber que tem um irmão aí calado Comprovoque ele Cutuca ele e diga Você é um atirador de elite Do todo poderoso Olha aí A tua aljava tá cheia de flecha A tua flecha tem ponta A tua flecha tem alvo A tua flecha tem arte A tua flecha tem cauda Receba o poder Receba o poder Receba o poder Receba o poder Tá lamentando pelo que passou Com essa grande dor no peito Mas hoje é o novo dia que Deus fez Parou por quê? Pra você Parou por quê? O que ele prometeu na sua vida Hoje vai acontecer Receba aí essa flecha Se levante meu irmão Pois você tem muito chão para andar Sapateia grita, chora, canta Estão tentando te parar Mas você vai continuar Alguém tá vendo Você não java Mas Deus vai te tirar de lá Você é a flecha de Jeová E Jesus vai atirar Esquece o que passou E comece a baixar Pois você tem promessa E Deus vai atirar E Deus vai atirar E Deus vai atirar E Ele vai acertar E Ele vai acessar Pois Deus não te chamou Pra ser um perdedor Ele te escolheu Atire a flecha E hoje o que eu é Deus vai honrar Só fé Vai adorando e vai louvando Que Deus vai agir Esse migrante em sua frente Vai ter que cair Vai exaltando que o deserto Lago vai passar Você é flecha E Deus vai atirar Vai adorando e vai louvando Que Deus vai atirar Esse gigante em sua frente Vai cair Vai exaltando que o deserto Lago vai passar Você é flecha E Deus vai atirar Vai atirar E vai acertar Se levanta Atire a flecha Deus vai te pegar Você é flecha de Jeová O alvo vai acertar Ninguém vai poder te parar Ninguém vai poder te parar Alguém tá vendo você no vale Mas Deus vai te arrancar de lá Todo mundo te abandonou Atire a flecha Mas Jesus não vai te abandonar Abre a boca e ainda é glória Esquece o que passou E comece a marchar Pois você sem promessa Ela se cumprirá Deus vai restituir O que você perder E achar que o milagre já aconteceu Percebe Ele te escolheu Pra ser um vencedor E acho que houver Deus vai honrar sua fé Adora Vai, vai, vai Pega a tua cura E Deus vai agir Esse gigante em sua frente Vai ter que cair Vai exaltando que o deserto Lago vai passar E do outro lado a vitória Vai adorando Vai, 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 vai Vai, vai, vai exaltando E o deserto logo vai passar E do outro lado Vai atirar Vai, vai Eu quero que você escolha um parceiro aí do teu lado Um irmão, de dois em dois De dois em dois, de dois em dois É homem com homem, mulher com mulher É homem com homem, mulher com mulher Só vale casar se for casado, tá bom? Aleluia Fala bem no ouvido dele aí Você é atirador de flecha Parou porque Deus vai te anestesiar de poder agora Uma falange de poder Está descendo sobre os atiradores de flecha Vai, vai, vai Ai, adora Cadê os adoradores? Ele joga a mão lá em cima E adora, e adora, e adora, e adora Sinta, 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 sinta O avivamento do céu Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi Aviva, ó Senhor A tua obra no meio dos céus São vocês que desejam o avivamento Joga a mão Joga a mão Joga a mão em busca Na ira, lembra-te da misericórdia Aviva, ó Senhor A tua obra É tempo de recomeçar É tempo de não se calar É tempo de olhar para cima E a Deus adorar É tempo de reconstruir É tempo de não conformar É tempo de rever o caminho E não recuar Não pare de atirar flecha Quebrar as algemas do medo Que não deixam você avançar Levanta, sacode a poeira Deus quer me usar Voltar ao primeiro amor Esquecer o que pra trás ficou E assumir seu papel De verdadeiro adorador Ninguém vai poder te parar, vai! Aviva, Senhor, tua obra Aviva, Senhor, o teu povo Hoje aqui Pega a tua vitória! Aviva, Senhor, tua obra Vem restaurar No meio dos anos Aviva, viva, começa em mim Vem restaurar Vem renovar Vem libertar Vem hoje operar O teu povo clama Aviva, Senhor, tua obra Nesse lugar Vem restaurar Vem renovar Vem libertar Vem hoje operar O teu povo clama Aviva, Senhor, tua obra Nesse lugar O avivamento que vai barrar Os quatro cantos da terra Uma igreja que pisará Serpentes e escorpiões Em Cristo Jesus Receba o avivamento Quebrar as algemas do medo Que não deixam você Pega a tua vitória Pega a tua vitória Pega a tua vitória Pega a tua vitória A viva, Senhor, o Teu povo hoje aqui Quem é tirador de flecha faz barulho A viva, Senhor, Tua obra No meio dos anos a viva começa em mim A viva, Senhor, a viva, Senhor A viva, Senhor, a viva, Senhor O Teu povo clama a viva, Senhor, Tua obra Neste lugar A viva, Senhor, a viva, Senhor A viva, Senhor, a viva, Senhor O Teu povo clama a viva, Senhor, Tua obra Neste lugar A viva, a viva, a viva, a viva, a viva, Senhor A viva, a viva, a viva, a viva, a viva, Senhor, Tua obra Escute só, atirador de flecha é uma questão de atitude, cadê o mistério dos crentes pentecostais? Atirar flechas é uma questão de atitude, mais do que nunca Deus está querendo a nossa atitude aqui neste arraial. Eu pedi para os irmãos darem as suas mãos, a maioria dos irmãos não escolheram um parceiro ao teu lado, um irmão, um amigo que precisa da tua oração, precisa do seu incentivo. Eu te disse já que mais são aqueles que querem nos ver parar do que aqueles que querem ver nós atirarmos flecha, mais são os dardos inflamados do maligno do que aqueles que nos ajudam. Aleluia! Sabe por que eu valorizo a obra dos judeões missionários da última hora? É porque enquanto muitos me atiraram pedra, os judeões me abraçaram. E eu vou dizer uma coisa, se ninguém acredita na tua chamada, eu acredito em você, atirador. Você vai segurar a mão desse irmão aí que precisa do seu incentivo. Fecha os teus olhos, você vai profetizar mistério na vida dele. Você vai profetizar cura, você vai profetizar milagre. Nós vamos agora debaixo desse louvor. Você vai receber tanto poder, tanta graça de Deus, que você vai sair daqui sapateando na brasa. Vai, 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 vai. É vitória, é vitória na parte de Deus com a tua vida em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Abota a tua mão e por isso é que é o Senhor! Aleluia! Aleluia! Está chegando a hora da tua vitória. Está chegando a hora da tua vitória. O relógio está marcando o último segundo. Está chegando a hora da tua vitória. É! Está chegando a hora, vai. Quem era Davi naquela nação? Oh! Era o mais pequeno entre os seus irmãos. Pastoreando ovelhas no campo que cava. Pega teu milagre. Aquela relva Deus amava. Fulimam-da-ra-cambara. Mas enquanto isso o tempo corria. Ir-lá-ma-cambara. O ponteiro do relógio do céu se confia. Meu Deus! De repente Deus falou com Samuel. Toma o teu filho agora. O relógio está marcando os últimos segundos. Para a glória do teu nome. Vai, 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 vai. Ir-lá-ma-cambara. O ponteiro do relógio do céu se confia. Recebe agora. O ponteiro do relógio do céu está marcando. Cada instante que se passa se aproxima da hora que Deus programou. Para te dar vitória. Chegou! E todas as lágrimas que molham. O seu rosto vão caindo. Para te entregar a bênção. O Senhor está agindo. Vai glorificando aí. Porque chegou a hora. Último segundo. Vai bater agora. O relógio de Deus está marcando o último segundo. Agora está chegando a hora da tua vitória. A hora da tua vitória Está chegando a hora da tua vitória Está chegando a hora da tua vitória O relógio está marcando o último segundo Está chegando a hora da tua vitória Chegou a hora da tua vitória! Quem era Esther? Que ninguém sabia Somente por Adarça alguém lhe conhecia Mas enquanto ela Deus adorava O ponteiro do relógio do céu trabalhava Marcando segundos Pra mostrar a hora Que Deus tinha programado Pra lhe dar vitória Esther foi vencedor Assim a história diz Quando o relógio marcou Os últimos segundos Deus lhe fez rainha daquele país Enquanto você vai orando Adorando! Exaltando! O ponteiro do relógio lá do céu Está marcando cada instante Que se faça se aproximar da hora que Deus programou Para te dar vitória! Enquanto as lágrimas que molha o seu rosto vão caindo Pra te entregar a bênção O Senhor está agindo Vai glorificando aí! Porque chegou a hora! O último segundo vai bater agora! O relógio de Deus Está marcando o último segundo agora! Está chegando a hora de uma vitória! Está chegando a hora de uma vitória! Está chegando a hora da tua vitória! Está chegando a hora da tua vitória! Está chegando a hora da tua vitória O relógio está marcando o último segundo Está chegando a hora da tua vitória O relógio está marcando o último segundo Está chegando a hora da tua vitória O relógio está marcando o último segundo Agora